De Goiás Quero sentir seu perfume e também o seu valor Pra matar a saudade daquele que me amou É simbora, ele é tão lindo, seu jardim é provocante Um abraço que apaixonei por você, homem e amante Quero amar e ser amada e meu coração lhe dar E vivermos bem juntinho até a morte me levar De Goiás estou partindo com destino ao mar do braço E vivermos um moreninho que é por ele eu fiquei louca Quero sentir seu perfume e também o seu calor Pra matar a saudade daquele que me amou Esse moreninho é tão lindo, seu jardim é provocante Um abraço que apaixonei por você, homem e amante Quero amar e ser amada e meu coração lhe dar E vivermos bem juntinho até a morte nos levar E vivermos bem juntinho até a morte nos levar